Boa noite, galera. Pessoal, hoje é dia 6 de janeiro de 2022. A gente tá trazendo aí o calendário que foi lançado pelo governo do PIS-PASEP 2022. Galera, tá aí, ó, tudo escrito aí, as apurações foram feitas pelo Portal G1, né? Aí tem aqui, teoricamente, no ano básico 2020, deveria ser pago em 2021. No entanto, o governo federal decidiu adiar o repasso para 2022, por conta da pandemia. Os pagamentos relativos ao ano básico 2021, por sua vez, deverão ser pagos, efetuados, apenas em 2023. Então, galera, quem registrou como eu registrei em 2021, a gente só vai receber agora em 2023, viu, galera? Segundo o governo federal. A gente vai mostrar as datas aí do repasso do PIS-PASEP para quem registrou em 2020, né? 2022 agora vai pagar. Aqui, ó, certinho, vai pagar. Então, a gente vai mostrar aqui, ó. Nascidos em janeiro, a partir do dia 8 de fevereiro, e aí vai, ó. Nascidos em fevereiro, a partir do dia 10 de fevereiro. Nascidos em março, a partir do dia 15 de março. Esse aqui é do PIS. Galera, vai passar devagarzinho para vocês acompanhando aí no vídeo aí, acompanhando as datas, tá vendo? Esse aqui é 2020, viu? Não é 2021, vai pagar 2022. Agora, veja o cronograma do PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil, né? Aí, é pelo final do NIS aí, ó. Final 1, a partir do final 0, a partir do dia 15 de fevereiro de 2022. Aqui é o PASEP que o Banco do Brasil paga. Aqui é as datas do PASEP, do PIS, aquela de cima. E o prazo final de todos os benefícios será em 29 de dezembro de 2022. Lembrando que o cronograma é referente ao ano base de 2020. Ainda não foi confirmado oficialmente pelo CODAF, né? CODEFT. Que é o que eles estão votando lá, para ver se libera ainda também. Isso aqui não é certeza, isso aqui é um cronograma. Calendário, mas é um cronograma. A gente que existiu aí em 2021, galera, pode esquecer. 2023 que a gente vai receber aí, beleza? Estamos no começo de 2022, aí vai estar pagando 2020. A pessoa ficou falando, ah, vocês vão receber e tal. Não, ninguém vai receber. Quem registrou em 2021 até agora não está falando nada aqui nesse cronograma. Que é o calendário de 2020 e o ano de 2021 está ficando lá no meio, né? No meio de 2022. Entre 2020 e 2022. Galera, a gente pede aí a galera que gostar do vídeo aí. Se inscreve aí, segue nós. Beleza? Dá o joinha, comenta. E vamos ver aí como que fica esse PIS PASEP aí. Porque está uma vergonha, né? Antes de começar a pagar em janeiro, agora vai começar a pagar em fevereiro. Aí, é nóis. Uai, seu app de vídeos curtos.